Bancários atropelaram quem aí, Albertinho? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Que ao vivo, que ao vivo. Atenção minha Paraíba, atenção meu povo. Muito bom dia, Bruno Pereira. Tô no bairro dos bancários, né, aqui pra falar sobre essa situação que acabou de acontecer. O samufe é acionado para o local, informações iniciais dão conta de que três pessoas foram atropeladas. Três pessoas foram atropeladas, rua Rosa Lima dos Santos, aqui no bairro dos bancários, zona sul de João Pessoa. A gente observa já que tem, ao lado da ambulância do samu, um veículo Gol Vermelho e tem uma motocicleta aqui no local. Uma moto caída, um veículo Gol Vermelho e agora chega a ambulância do samu, Datsalp, de suporte básico, aqui no local, para realizar esse atendimento, para socorrer as pessoas que, infelizmente, acabaram ficando feridas. Repito, informações iniciais que chegaram, inclusive, para o samu, era de que foram três pessoas feridas nesta situação, né, inclusive crianças. Tem crianças ali com farda de colégio, tem criança com roupa de colégio aqui no local. Ainda não se sabe o que, de fato, aconteceu. Eu tenho a viatura da Polícia Militar também dando suporte aqui, inclusive bloqueando a passagem aqui na rua. Quinto batalhão de Polícia Militar que atua aqui na região sul da capital paraibana. Atenção, minha Paraíba, atenção, meu povo. O fato acabou de acontecer. A gente consegue observar daqui duas crianças, uma que está na cadeira de rodas agora, recebendo o suporte e o atendimento. Informações iniciais davam conta de que seriam três pessoas feridas. Tem uma autossicleta que está aqui no chão e tem um carro também, gol vermelho aqui, parado neste local. E as pessoas estão recebendo aqui o atendimento, recebendo o suporte neste local, aqui nos bancários. Vale ressaltar que por aqui também passavam alguns militares do Corpo de Bombeiros, que estão dando, inclusive, o suporte a essas vítimas. A gente consegue observar pelo menos duas pessoas recebendo o atendimento neste momento, neste local. Próximo aqui há uma escola, um colégio, uma rua bastante movimentada que dá acesso ao bairro do Timbó, aqui em João Pessoa, para quem vem ali da principal dos bancários, vice-versa. Também é próximo aqui às três ruas. Hoje, manhã, de manhã cedo, o que a gente tem de informação é que são alunos, inclusive da escola, que fica aqui próximo a este local. E aí, as crianças acabaram ficando feridas. O que a gente consegue observar aqui é uma faixa de pedestres, faixa de fato para os pedestres passarem neste local. Agora uma criança ali vai receber o suporte do SAMU, já foi colocado na prancha para ser levado para o hospital. aparentemente consciente orientado. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a equipe médica para tentar mais informações. O que é que informação a gente já recebeu sobre esse atropelamento, sobre esse acidente? É uma faixa de pedestres, passava aqui no sentido Timbó, principal dos bancários. O ônibus, o que aconteceu? O ônibus parou, as crianças estavam passando, atravessando na faixa, quando, infelizmente, a motocicleta atingiu aí essas crianças que agora recebem esse suporte, recebem este apoio. A motocicleta aqui no local, a ambulância do SAMU aqui no local, as vítimas sendo colocadas aqui na prancha e na maca. Meu sargento, o que é que informações vocês conseguiram receber aqui, inclusive dando suporte a essas vítimas aqui? Muito bom dia para você. Ok, bom dia. Informação que, como os senhores sabem, nesse horário aqui é o horário de pique, né? Crianças indo para o colégio aí e, de repente, passou uma moto em alta velocidade, né? E, infelizmente, o condutor do carro e também da moto teve como parar e chegou a atropelar duas crianças, né? Então, foi a moto e foi o carro que acabou atingindo aí essas crianças? Isso, exatamente. Olha só, está chegando aqui agora outra ambulância, atenção minha Paraíba, atenção meu povo. Outra ambulância do SAMU chegando neste local, manhã de sexta-feira, aqui no bairro dos Bancários, em João Pessoa. A movimentação bastante intensa para atender essas vítimas, duas crianças, né? As informações iniciais para o SAMU é de que teriam sido três vítimas. Aqui no local a gente confirma pelo menos duas vítimas aqui neste local. Sargento, são duas vítimas, é isso? São duas crianças, são duas vítimas, exatamente. Sargento vindo para a escola, passando na faixa. Justamente aconteceu o incidente, né? Parabenizar vocês pelo trabalho, porque vocês realizam segurança, mas nesse momento também dá esse suporte, vocês também prestam aí para a população, né? Justamente, é uma posição da sociedade, nessa posição. Verdade. Sargento Jota Júnior trazendo informações. Uma criança já foi colocada aqui na ambulância, já foi aí levada para a ambulância do SAMU aqui no local. Chegou agora outra ambulância que vai realizar o procedimento com a outra criança. Aparentemente, as duas estão conscientes e orientadas após esse procedimento, né? De atropelamento. Pode falar, pode falar, meu amigo Bruno Pereira. Betinho, você que está acompanhando o nosso programa, a gente está ao vivo agora na manhã dessa sexta-feira, mostrando esse acidente em um local onde isso aí já estava anunciado há muito tempo. O bairro dos bancários é um bairro que cresce muito, um dos bairros que mais crescem na cidade. Porém, a mobilidade urbana não está acompanhando o crescimento do bairro que deveria acompanhar. Aí é exatamente na rua Rosa Lima dos Santos, aquela principal que dá acesso ao altiplano, ao timbó. E aí, grandes estabelecimentos comerciais foram construídos. Aí tem colégio, tem supermercado, tem condomínio, tem residencial. E aqui são as pessoas que estão saindo das três ruas. Aí tem que ser tomada uma providência ou então uma tragédia pior vai acontecer. Isso aí é exatamente em frente a uma escola onde tem um fluxo diário de muitas crianças. Tem um fluxo diário de muitos carros. Então aí tem que ser tomada uma providência do ponto de vista de um estudo da área para se fazer uma alteração no trânsito, porque aí está uma loucura. Todo mundo que passa aí sabe. Eu já tinha falado isso uma vez e volto a falar. Vou esperar o que acontecer para ter uma mudança efetiva. Um estudo de ver como é que fica essa via de quem está saindo das três ruas, de quem está pegando a Rosa Lima dos Santos, no sentido de quem entra e quem sai dos bairros. A mobilidade urbana precisa acompanhar o crescimento. Nós temos aí vários empregos gerados, a economia do bairro é muito forte, mas infelizmente está esse problema aí. Olha a loucura desse trânsito aí. Até quando isso? Mas não dá para ver e ficar, não tem indignação, amigo. São crianças acidentadas aí agora. Vejam o que deveria ser um dia normal. São pais preocupados, mães preocupadas, mas já tranquilizando que, graças a Deus, não foi algo grave, mas é algo que serve de alerta e que chama a atenção para a segurança dessas pessoas. Betinho, graças a Deus, as vítimas conscientes e orientadas, né, Betinho? Bora lá, é isso mesmo, é isso mesmo, Bruno Pereira. Realmente a situação aqui do trânsito é bastante caótica. Vem cá, Herveldo Ulisses, para a gente mostrar aqui até o que o Bruno estava falando agora sobre essa questão do trânsito. Aqui é as três ruas, saída das três ruas e também entrada aí para quem vai no sentido o FPB. Ali na frente é o bairro do Timbó. E como o Bruno disse, de fato, vários empreendimentos, vários estabelecimentos, tem supermercado, dois grandes supermercados aqui neste local. A escola fica bem aqui, ó. Isso aqui é a escola, ou seja, muitas crianças que às vezes os pais moram aqui próximo, em prédios aqui, em casas aqui neste local. O que é que acontece? Elas vêm respeitando o trânsito, respeitando tudo, vêm para cá, para este ponto, aqui tem uma parada de ônibus. Elas param aqui neste local, aproveitam a faixa. O que é que acontece? As informações iniciais aqui que o pessoal recebeu, era que no momento que eles estavam atravessando aqui essa faixa, o ônibus até parou para as crianças passarem. E aí, quando já chegaram aqui, o motociclista e o carro acabaram atingindo as crianças. São duas vítimas que caíram aqui no local, e aparentemente, graças a Deus, estão conscientes e orientadas, recebendo o suporte do SAMU. Mas claro que deve haver aí uma instalação, não sei se de radar, não sei se de semáforo aqui no local, para que até essas crianças tenham a segurança, tenham a segurança de atravessar uma faixa de pedestres, com, de fato, seguros, se refere ao trânsito. Está aí então. Essas são as imagens, atropelamentos que aconteceu, foram dois veículos envolvidos, sendo duas vítimas e duas crianças que estavam indo para a escola na manhã desta sexta-feira. E a gente registrando tudo, mostrando toda a movimentação e o atendimento e o socorro a essas vítimas. Com a imagem zero e veltoniza, aqui o repórter Betinho Nascimento, para você que acompanha a nossa TV Arapuã. Obrigado, Betinho. Inclusive, nós, as imagens estão sendo embaçadas, assim como vocês estão vendo, para preservar a imagem das vítimas do acidente, para não mostrar as vítimas do acidente. A gente está mostrando o cenário. E o cenário tem que ser mostrado como uma forma de se cobrar para evitar que outros acontecimentos aí surjam e que venham a acontecer algo mais grave. Projeto da UFPB sobre energia limpa...